O que está acontecendo hoje, para muito branco, é que ele está tomando mais cuidado em não manifestar esse subconsciente, porque as consequências são um tanto ruins. Antigamente, não. Era uma porta aberta. Você queria chamar de tizil? Chama. Eu fui chamado de tizil, urubu. Isso era muito comum. E o preto não tinha como reagir. Quando eu era pequeno, eu era chamado de tizil. E foi assim que eu comecei a escrever os meus sonetos. Foram as primeiras rimas que eu cometi na minha vida. Tizil, pariu. Então eu mandava, vá, puta que pariu. Foi daí que eu me tornei poeta. Foram as primeiras rimas que eu usei na minha vida. Tizil e pariu. Eu nasci em Bragança Paulista. Nasci numa fazenda chamada Fazenda Sinhazinha Félix. Nós éramos paupérrimos. Meu pai era apanhador de café. Minha mãe também. Bragança é o meu berço. É chamada de cidade poesia. Eu tive a sorte de ter ao meu redor uma paisagem maravilhosa, uma cidade que não era naquele tempo ideal para se viver, mas eu, como criança, eu respirei aquele crema lindo de Bragança que aparece muito na minha ficção. Vamos dizer o seguinte, vamos abrir o jogo, vá. Nenhuma cidade é ideal para o negro depois da abolição. Não vamos amenizar a abolição, como diz o meu amigo poeta Carlos de Assumpção, com tanto rigor. A liberdade que me deram foi um cavalo de Troia. Havia serpentes futuras debaixo do manto de entusiasmo. Foi uma abolição dada em cinco linhas de texto e que falou para os negros, olha, estão livres. E aí o negro teve que se virar, né? A grande companheira da miséria do negro que persiste até hoje para muitos negros foi o analfabetismo. Toda a minha vida mudou porque minha mãe morreu e aprendi a ler. Eu moro em Bragança. A minha mãe morre tuberculosa com 27 anos. Eu tenho seis anos. Eu tenho um irmão menor com dois anos a menos que eu. Tenho uma irmãzinha de um ano e meio. Nós fomos os três internados no Preventório Imaculada Conceição, destinado só a crianças cuja mãe ou pai tinha morrido tuberculoso. Crianças pobres. E foi aí que a minha vida pegou o rumo que tem hoje. Provavelmente, se minha mãe não tivesse falecido, eu teria ficado apanhada, apanhando café, analfabeto, numa cidade como Bragança daquele tempo. Com 13 anos, 12 anos e meio, eu manifestei a minha vocação, queria ser padre. Padre Simão se convenceu que eu tinha vocação e começou a procurar seminários para mim, nos locais aqui perto de São Paulo. E os padres holandeses que estavam me educando descobriram que nenhum desses seminários aceitava uma criança preta. E ora que eu era uma criança bonitinha, elegante e tudo, até um tanto cativante, sem vaga em seminário. O Brasil é isso, você quer o quê? Você quer fundar um outro Brasil, então vamos mudar a história do Brasil, né? Eu era uma criança muito alegre, muito expansível, eu tornei uma criança triste, silenciosa. Eu já não conseguia mais conversar com ninguém. Os momentos livres que eu tinha, eu ia para o harmônio, para estudar, para tocar. Foi aí que eu comecei a refugiar, primeiramente, na fé em Deus, naturalmente, e depois na literatura e na música. Aí começo a escrever. Então a literatura me deu muita alegria. Digo mais, a literatura, humanamente falando, me salvou. Eu podia ter caído numa depressão, tive o começo, mas eu saí. E acabei, em 54, a conselho dos padres, saindo do seminário. O Machado de Assis foi jornalista, o Cruz de Souza foi jornalista, o Lauro Bilac foi jornalista. Jornalista era aquele que atuava dentro de um jornal. Fundamentalmente, a minha faculdade foi ser revisor. Naquele tempo, a figura do revisor era uma figura importantíssima. Depois que o texto vinha da redação, o revisor olhava e, muitas vezes, o revisor salvava o texto. E eu tive a sorte de, com 19 anos, saindo do seminário, passei no texto e comecei a trabalhar como revisor. E, a partir desse momento, quanta coisa eu li, quanta gente eu conheci, quantos intelectuais eu estive à frente deles e quantos textos eu salvei também. Eu cheguei a revisar o texto do Nelson Rodrigues, relaxado, aquele texto todo sujo, todo morrado. Sérgio Millier, Guilherme de Almeida, etc. É um mistério saber como é que se forma alguém que vai se jogar de cabeça, como eu fiz, com a literatura. Se eu não escrevesse, provavelmente eu seria um outro homem. Mas, também, se eu não tivesse nascido em Bragança, provavelmente eu seria um outro homem. Se eu não tivesse passado pela experiência de preconceito e de racismo, provavelmente eu não teria deixado de comprar sapato para comprar livros, deixado de fazer tantas coisas para comprar livros. passaram madrugadas lendo, etc., tentando divulgar outros autores, e numa crença muito grande de que o que nós chamamos de literatura negra, ela tem sua importância e ela vai ajudar o Brasil, ou está já ajudando, o Brasil a chegar à igualdade, à democracia verdadeira. Como quem quer cantar, mas não canta? Como quem quer falar, mas se cala? Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala, seu passo da gente pesa. Hoje, que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa, eu cavo sempre no fundo. A grande busca para a gente é a alegria, tem de procurar alegria. Se você lê a Bíblia, quantas vezes aparece na Bíblia a palavra alegrai-vos, alegrai-vos. Pena que o mundo esquece disso tudo e começa a fazer guerra e tanta coisa, né? Pena, o homem não aprende. Não é fácil. A alegria é uma conquista. Ache de qualquer jeito uma brecha para você ser feliz. Ache de qualquer jeito uma brecha para você ser feliz. Ache de qualquer jeito uma brecha para você ser feliz. Ache de qualquer jeito uma brecha para você ser feliz. Ache de qualquer jeito uma brecha para você ser feliz. Ache de qualquer jeito uma brecha para você ser feliz.